Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu trago essa aula de inspiração, feita com fita de cetim. Olha só, gente, eu já tenho aqui no canal esse modelinho de flor, porém, eu trouxe ela colorida e usando a fita de gorgurão. Dessa vez, eu trouxe a fita de cetim, gente. Olha só. Aqui, gente, é fita número 5, tá? Se vocês quiserem ela maior, eu posso estar trazendo a fita número 9, testando medidas pra trazer, tá? Ó, e ficou assim, ó, puro luxo. Esse rosa aqui, ele é bem delicado, mas ficou muito lindo, ó. É a flor coração, né? Ó, que lindo. Muito perfeito. Aí, tem esse aqui, que é um vermelho escuro, ó. Muito, muito lindo também essa cor. E vamos fazer agora no canal essa cor aqui, dourada. Ó, que lindo. Então, é essa a inspiração de hoje. Espero muito que vocês iam gostar. Gostando, deixa aquele like. Lembrando que essas fitas aqui, você encontra no site da Roma Veamento. E usando o cupom SIMONECARVALHO, você ganha 5% de desconto nas suas compras. E essa aqui, essa fita de cetim aqui é da marca PRINCE, gente. Tá perfeita. Então, essa é a dica de hoje. Espero muito que vocês iam gostar. Gostando, deixa aquele super like. E vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, vamos usar aqui fita número 5. Bico, ó, bem econômico, né? Essa florzinha. Vão ser 5 pedaços com 11 centímetros, tá? Bico de 4,5 centímetros. Esse aqui é o tradicional que eu estou usando. E vou usar um, ó, um miolo de pérola. Eu já comprei ele pronto, tá? Ó, já comprei ele assim pronto. Aqui mesmo na minha cidade. Então, vou deixar aqui no cantinho e vamos lá começar a fazer. Pra vocês verem o resultado, como é lindo, essa flor com a fita de cetim. Então, eu pego a fita assim. Ó, forma aqui o teto da casa. O importante é que é você deixar essas partes aqui iguais, ó. Pronto, fez isso. Dobra aqui. Traz aqui por trás. Só isso, gente. Vou prender já aqui pra facilitar o outro lado. Pronto, dobro da mesma forma aqui no meio. Ó, organizo tudo e trago aqui por trás. Pronto, vou fazer o outro. Formou o teto da casa. Agora, ó, como ficou aqui e as partes iguais. Dobra aqui e dobro trazendo aqui por trás até onde formou aqui esse biquinho. Que já prendo. Da mesma forma esse outro lado. São cinco pétalas, né? Aí, vamos fazer o outro, ó. Formou o teto da casa. Super rápido de fazer, gente. Essa florzinha. Ele fica puro luxo. Dobra aqui. Dobra aqui por trás. E repito o mesmo processo aqui do outro lado. Agora, assim, a fita de cetim, ela escorrega um pouco, né? Pra trabalhar assim, esses... Alguns dobraduras, né? Então, tem que ter paciência, tá? Ó. Fazer aqui o outro. Dobra aqui. Trago por trás. Agora, o outro lado. Trago por trás. E vamos fazer a última agora, gente. Então, pra vocês verem como é rápido de fazer. E aí, ó. Prontinho. Finalizando, ó. E já temos aqui as cinco prontas. Ó. Vamos fazer agora o alinhavo. Que é super de boa também, tá? Ó. Eu vou começar aqui... Deixa eu soltar. Vou começar aqui de baixo para cima, só pra esse nó ficar escondido. E fica o acabamento perfeito. Aí, começa aqui, ó. Do mesmo jeito, tá? Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontinhos apenas, ó. Aí, o nozinho não vai aparecer aqui. Aí, faço, sigo. Esse mesmo alinhavo aqui, ó. Agora, normal, né? Que não tem nozinho pra esconder. De quatro pontinhos para... Todas essas pétalas. Ó. Quatro. Opa, deixa eu voltar aqui. Pego outra aqui, da mesma forma, quatro pontinhos. Aqui também, hein? E agora, a última... Pétala aqui, quatro pontinhos. Prontinho, gente. Vou só tirar aqui pra não ficar tanta bagunça aqui, tá? Ó. Aí, agora, eu puxo aqui pra formar o franzido, né? Você não puxa tão forte, tá, gente? Aí, viro aqui. Vou passar aqui, ó. Lá da primeira, né? Onde eu iniciei. Só pra fechar aqui as florzinhas, ó. Pronto. Aí, antes de fechar o viro, pra mim ver como é que tá. E dar uma organizada. Aí, aqui, eu não gosto de apertar muito, pra não ficar aquele meio bem... Porque, às vezes, quando a gente apertar muito, aí o meio fica parecendo bagunçado, né? Aí, eu deixo assim, ó. Puxei só o suficiente, tá? Aí, seguro bem aqui. Deixa eu virar assim. Ó, seguro aqui. E vou dar aqui alguns nozinhos aqui mesmo, ó. Tá vendo? Bem pertinho aqui do buraquinho que ficou aqui, ó. Os nozinhos ficam. Porque aí, não precisa de feltro. Na hora que você colocar, o piquinho de pato já fica perfeito. Pronto. Ó. Aí, aqui é só dar uma organizada, pouquinha coisa, ó. Que, às vezes, fica bagunçadinho. Aí, é só arrumar. Pronto. Aí, agora, vamos aplicar o buraquinho de pato. Essa fita aqui é um pouquinho mais clara, mas... Deu certo, tá? Ó. Viro aqui. E escondo aqui, ó. Ó, como fica perfeitinho. E não solta, gente, porque cola super bem, né? A cola de quente aqui nas fitas, ela cola muito bem. Aí, aqui, ó. Já venho. Deixa eu só organizar melhor aqui, né? Pra quando colocar a cola... Ó, eu passo cola aqui, já... A própria cola quente. Já coloco aqui o minholo do meio, ó. O minholo, você faz... O que você tiver disponível. Se tiver uma pérola grande, dá certo, tá? Olha só, gente. Segura aqui um pouquinho, pra guardar... Né? Essa cola aqui ficar tudo bem coladinha. Isso, pra guardar ela esfriar, pra ficar tudo coladinho. Olha só, gente. Já esfriou. Tá vendo? Ficou coladinho. E olha só o luxo dessa florzinha na cor dourada. Gente, muito luxuoso, tá? Com assim, perfeito. Perfeito demais. Muito lindo. Então, eu vou trazer vários modelinhos que já tem aqui, né? Vou trazer na fita de cetim. Espero que vocês iam gostar. Eu vi que tem algumas meninas já gostando. Porque eu tô trazendo alguns modelinhos aqui com a fita de cetim. Porque muita gente, quando começa, né? Que é iniciante, começa comprando fita de cetim. Aí, depois começa a fazer as de gorgurão e as de cetim ficam enconchadas. Então, tá aqui, ó. Vamos aproveitar que cetim agora é tendência. E vamos fazer vários modelinhos, né? Aí, ficou estourado. Ó o vinho, que perfeito. É um vermelho quase vinho. É um vermelho escuro, vamos dizer, né? Muito luxuoso, né? Ó, esse vermelho. E o rosa, que tem que ter. Não pode faltar o rosa. Então, gente, essa foi a inspiração de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!